Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou buscar meu amigo lá no aeroporto, agora são 8 da manhã, ele já chegou Só tava esperando as malas dele saírem aí, eu tô esperando ele me falar qual portão que é Mas antes, se você chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? E aí mano? Caraca, finalmente cheguei Pô, eu tô chateado, véi Por quê? Vim do Brasil pra cá pra curtir esse frio, cara, como é que eu venho de regata? De regatão, lógico, né mano? Tá errado isso aqui, cara Isso aqui não é Brasil não Ele tá cansadão, né mano Esse aí teu cabelo? É Olha isso Esse aqui, ó Caraca, mas é muito diferente, tá ligado que eu fui em outro país, né? Aqui é totalmente diferente Os caras pediram pra atirar o tênis, véi Eles nunca pediram pra atirar É, esse fica só de mesa Levantar a mão Que isso, véi Caraca, é pesado Mas é Ah, pesado Mas é Você vai ver que no nosso parte é bem de boa Só tô chateado com o calor, mas tá bom Tá mó calor, véi É, tem que tá frio, só Tá doido É, Estados Unidos tem que chegar com neve É, com os caminhões da Coca-Cola passando Você vai ver muito ainda esse bagulho Os táxis ao amarelo É, pô Mas aqui é New Jersey, né? Aqui não é no New York ainda É, mas é perto, né? Perto e do lado É que é São Paulo Uma área de distância é coisa perto Aham Não é longe E aqui é uma cidade pra outra, né? Pô, você catou várias escalas, né? Tava vendo lá seu bagulho lá, mano É O policialis é doidão, mano É porque tava dando muito caro pra comprar passagem agora Aham O que eu queria ter comprado Em cima da hora E essa foi a que apareceu Eu falei, ah, vai essa mão Bem-vindo a Minas Gerais, mano Você vai ver que aqui é Só tem mineiro Ah, é? Por causa do sotaque, né? É Não, é por causa dos mineiros mesmo Tem muito mineiro aqui É mesmo? Mentira É verdade Puxa, mas por quê? É porque a maioria das pessoas que migram pra cá Que vem morar aqui é de Valadares, tá ligado? Aí tem muito mineiro, tem muito mineiro Não sei, velho Por que a cidade suporta tanta gente Deve ter um clã secreto do pão de queijo A gente não tá ligado Você deve estar cansado, né, mano? Quanto tempo no Panamá lá? Nossa, eu fiquei acho 5 horas Nossa É, não Ontem eu saí de casa 5 horas da manhã, né, pô? É, não Tá ligado? São 8 da manhã É Sem contar o fuso horário, né? Não, é legal que você chegou lá em Washington, tipo, de manhã E tá chegando de manhã aqui, tá ligado? É, tá chegando de manhã de novo Um bagulho mó bugado É, tá tudo, tá errado alguma coisa, velho Mas eu prefiro assim porque aí eu aproveito o dia todo Por exemplo, se fosse de noite É Se eu chegasse de noite eu ia me sentir mal Porque querer fazer o bagulho ali não dá Hum, é verdade A Tasha chegou e falou assim Ah, você come porque eles não dão comida muito bem, não Pô As comidas não... Não, eles deram comida tudo da hora, velho Ah, é? É, acho que mudaram Nossa, quando a gente viajou Deve ter mudado a política Toda hora ainda era comida pra mim, velho Teu cafezinho da manhã Teve... Teve dois almoços, sei lá Vamos lá, eu viajei em outro país Vamos dizer que eu viajei 16 vezes de avião Aham, é, já tenho uma certa experiência Eu nunca vi passarem com a bandeja só com suco assim Como se fosse festa Eu nunca vi fazer isso Já vi fazer isso? Não Eu também não Com a bandeja com suco É, com suco e refrigerante Caraca Nas duas vezes Vindo do Panamá pra cá Não Ai, tiozão, o cara não dá certo É, quer entrar Agora deu Agora deu A placa dele é bonita Tá uma placa assim? O que é uma placa dele é assim? Não, meu lado não é assim O dele é especial É meu? Não, pô É que dá pra personalizar a placa aqui Só que você paga mais caro Nossa, velho Ô, mas é legal, hein? É Passou rapidinho, né? Né? Eu tava pensando nisso hoje Eu falei, caraca, mano Passou muito rápido, velho Passou, mano Eu sou muito ansioso com as paradas, né? Quando eu comprei a passagem pra vir Eu tava puta Eu falei, caraca, mano Tá muito longe É meio rapidinho Mas passou rapidinho Cara, foi tranquilão pra vir Olha, cadê pra você? Cara de boa Tipo, eu não vi o cara nem passando com ninguém, na verdade Sai mordendo todo mundo Tá aqui embaixo Ai, gente Fica à vontade, mano Cadê lá? Casa nossa Já se recorreu Mentira, a casa não é nossa, mas De 10 conto a água, né? Quanto tava lá no aeroporto? Nossa, você tá vendo meus stories? Eu vi no Panamá, lá que tava 4 4 dólares Eu falei, tá maluco Aqui tem os lugares que é mais caro Aqui é, acho que o de Nova York No dia eu fiquei lá, mano Acho que eram uns 10 conto a água Não, é 7 7 dólares 7 dólares? Mas aqui fora é quanto? Não 80 centos É, tipo Tipo, a gente comprar um gradado desse aí Paga o quê? Tem, 48 água É 2,50 2,50 48 graças de água Ah, é Estamos aqui no metrozão de New Jersey Temos uma pessoinha aqui pra conhecer Nova York, né? Fazer as coisas de blogueira Porque eles são blogueiras, eu não A gente vai passar na Best Buy lá Ele vai ver o que mesmo? Vou ver um notebook Notebooks? Porque... E eu... Câmeras e coisas... Se você... Só um minuto Já acabou, Jesse? Ela veio só pra interromper Se não... É, mano Ela saiu Se você vem... Se você quer vir pra poste posterior Veja tudo que você tem Comprar tudo aqui de volta Que vale muito mais a pena É muito mais barato Você aperta Qual é isso? Adorce na nós Estamos aqui na Verizon Aqui Menino Sales Tá pegando um chip Tá pegando um chip Eu sou gente A internet é grande Cara, ele tem internet pra postar stories E daqui a pouco vamos pra Times Square Dar um passeiozinho lá E ele vai gravar um comercialzinho E eu quero comer E vamos comer Que estamos muito fome Estamos indo no Chipolê agora É uma franquia mexicana Que tem aqui nos Estados Unidos, né? Que é bem gostoso Temos burrito grandão Vou mostrar pra vocês E custa bem baratinho Que louqueira 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 Vai, me ensina a comer aqui Me ensina Aqui é o seguinte Você pega comida Abre a bolsa Mestiga igual assim Como assim? Não entendi Tudo bom O que você até vai pedir? Ou bowl Que é o pratinho Ou burrito Ou... Eu quero botar dentro do bagulho Que coma tudo Burrito Olá Posso pegar um burrito, por favor? Um burrito? Sim Você gosta de barato Barato Não vai pedir mel também não? Oh, dois burritos Três burritos Três burritos Três burritos Isso tem cara de que enche, né? Enche Nossa, tô feliz de estar comendo fome e feijão Tem gente que eu não consigo comer tudo Mas hoje eu acho que eu não consigo Fome que tá Aí, pegamos burritinha aqui, pequenininha E vamos tomar um refil grátis O que é PBX? Não sei, experimenta Deixa eu fechar Não vou experimentar Só o cheiro é ruim Dizem que isso aqui é gostoso Vou experimentar pra ver Root beer Pra que a maioria dos fast food é tudo refil, né? Tem a música no som O que você quer? Eu quero root beer Mas eu quero gostar primeiro Falei que é ruim Falei que é ruim Tá ligado? No Valgina Nossa! Às vezes é pra isso A nossa é muito ruim, velho Chegamos na Best Buy aqui Agora vamos para a próxima parte do passeio Que é olhar notebooks Vamos ver o preço dos notebooks aí Vou mostrar pra vocês aí A configuração boa Meu Deus Meu Deus É doido, mano Vou sair sem dinheiro Vou sair sem dinheiro Demência aos 20 anos Demência aos 20 anos Vou mostrar um notebook gamer aqui, galera Esse aqui é da MSI A tela de 15 Vou mostrar aqui mais fácil, né? Vamos lá pro que interessa Intel nona geração do i7 16GB 502 SSD E a GTX 1660 Ti Tá 1419 Top, hein? Olha esse Alienware aqui Vai ser mais caro, hein? 1899 Oitava geração do i7 16GB 1TB de hard drive Mais 1512 de SSD E 8GB híbrido RTX 2070 Esse aqui é monstro, né? Saímos da Best Buy de Manhattan Estamos na Best Buy de Jersey agora Porque lá não tinha um notebook Não tinha muita variedade Mas aqui é gigante Olha o tamanho do bagulho aqui É gigantesco E aí estamos olhando mais alguns aqui Vou mostrar um quebra galho pra vocês aqui, ó Lenovo Yoga Ele tem... Ele é a 8ª geração do Core i5 12GB de memória 256 SSD E tem... É, só não tem placa de vídeo, né? Tem essa placa meio bosta aqui Por isso que é quebra galho, né? Tipo assim, pra quem vai usar a internet E-mails, coisas, né? Não trabalha com edição de vídeo, por exemplo Isso aqui quebra galho, né? 650 Tipo, é um bom notebook Agora tem um notebook de gente aqui, ó 2300 o bagulho Nossa! Mas olha com a vibração Nona geração do Core i7 16GB de memória 1TB SSD, mano É muito rápido E tem uma GTX... Tem uma RTX 2070 Gente, isso aqui é... Em primeira linha o bagulho, velho Isso tá louco Ó, a frequência de... 64Hz Vai invadir a NASA Esse vídeo aqui é só pros nerds Curte tecnologia, tá ligado? Esse aqui é um ASUS É Gamer também A configuração dele, ó Nona geração do Core i7 16GB 1TB SSD Tem uma RTX 2060 1.850 dólares Então é isso, gente Obrigado por assistir o vídeo aí, né? Se você gostou Deixa o seu like Se não for inscrito ainda Se inscreva no canal E lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os vídeos, beleza? Vídeo todo dia aqui no canal Às 8 horas Nossa, meu... a língua tá... Horário de Brasília Né não, Sérgio? Horário de Brasília Pede o like aí pro Alex Deixa o like aí Qual que é o primeiro de likes? Ó, aquele símbolo assim, ó Você... Mentira Gente, larga aí 500 likes Só pra gente começar assim, ó Vamos começar 500 likes Demorou? Então... Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru Te vejo no próximo vídeo Até amanhã Tchau